E aí galera, sejam todos bem-vindos com mais um vídeo aqui, vamos conferir a programação de lives e shows ao vivo e presenciais para este sábado dia 23 de outubro, se faltou alguma live ou algum show você pode deixar aí nos comentários, sem mais delonga, confira agora as principais lives de hoje e às 11h no YouTube, uma super live de estreia com Agnes Nunes galera, você não pode perder no YouTube às 11h, se também você vai curtir uma super live às 19h com Mari Túlio, também rola no YouTube, já comenta aí qual é a sua melhor live para hoje, sábado dia 23 e também galera, você não pode perder Marcelo Falcão a partir das 20h, uma super live no culturaemcasa.com.br virada São Paulo, você não pode perder Marcelo Falcão às 20h e ainda. E hoje galera, também tem a participação de Joelma no Teleton, hoje também você não pode perder neste sábado. Também galera, como vocês estão vendo, a pandemia está acabando e os shows presenciais estão voltando. Gustavo Lima hoje faz um super show, show em Goiânia. Cadê a galera de Goiânia? Comenta aí, hoje tem um super show com Gustavo Lima, ingressos esgotados. E também Bruno e Dene, Felipe Araújo a participação de Júnior Marques, super show em Goiânia, com Gustavo Lima galera. E também, hoje também na cidade de Ingá, rola também um super show com Jonas Esticado, Bob Léo Mercadoria e Fabrício Rodrigues. Um super show no industrial de Ingá, Paraíba. Também, hoje também rola um super show com João Gomes e Bil do Piseiro na cidade de Pará, Uapebas. No Pará, cadê a galera de Pará, Uapebas? Comenta aí quem vai curtir hoje, João Gomes. Escreva nos comentários. E ainda, hoje também galera, tem Valquíria Santos na cidade de Banda Neiras, na Paraíba, com Valquíria Santos. E ainda, também tem um super show quando a Banda Desejo de Menina, galera, também neste sábado. Dois super show galera na Bahia, quando a Banda Desejo de Menina, um em Palofonso na Bahia e outro também em Barra de Tarchel. Então, esses caras são os principais lives de hoje também, os shows presenciais. Como vocês estão percebendo, a pandemia está diminuindo aí, acabando galera, graças a Deus. E as lives também estão diminuindo, mas estamos aqui atualizando dia a dia para vocês, as principais lives que ainda estão rolando neste mês de outubro. Então, esses caras são as principais lives de hoje, e também os shows de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau Tchau Tchau